E rola o melão, tá valendo o jogo, e esse jogo promete. Passe lá pro outro lado do campo, pra virar o jogo. Gabriel, Ricardo Noir, alguém pode me dizer pra quem ele cruzou essa bola, por favor? Mandou pra área, espanteio marcado. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Mas tá virando brincadeira já, em quantos escanteios eles vão bater? William Arão, essa tava lá dentro, Caio Ribeiro do céu. Eu não acredito que o gol não saiu, Thiago. Agora o zagueiro salvou o time. Mandou direto. E a gente vai ter um escanteio por aqui. Mais um escanteio, tá ficando chato já. Foi de soco mesmo, goleiro. Perderam a posse de bola. Guerreiro. Gabriel. E a bola tá no gol. Esse gol parecia só questão de tempo, Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Tá criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Ricardo Noir. E aí E aí E aí E aí E o juizão pegou o toque de mão ali, Caio. Bateu mesmo, mas eu não vi intenção. William Arão. Falta marcada e é perigosa. Ele perdeu o tempo de bola e o amarelo foi bem aplicado, Caio. E a falta ainda vai levar perigo, Caio. Problemas para o goleiro. E ele tira a bola de lá. Buona noite. Ricardo Nóir. Ótima troca de passos. O juiz manda seguir. E o jogo lá vem, cruzamento na área. Gabriel. Fim de primeiro tempo. Um a zero. Tá valendo. Começa a etapa final. Pará. Cruzamento na área. E o cruzamento não deu certo. A bola tá nas mãos do goleiro. Foi uma falta dura. O juiz tem que mostrar autoridade agora. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time pra buscar o empate. Uma tabelinha das antigas. Ele vai recorrer a bola em jogo. É lateral. Buona noite. Tá difícil manter a posse de bola. Everton. William Arão. Boa troca de passes. Que perigo. Gol, 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 gol. Pra que segurar vantagem? O time vai fazendo um atrás do outro. O time teve paciência pra passar a bola até a oportunidade de finalização aparecer. E ele não perdoou. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. E a bola muda de dono. E a bola muda de dono. Gabriel. Passe completamente errado. Gabriel. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Levantou a cabeça e passou muito bem. E ele jogou a bola pro mato. Escanteio marcado. Tem sangue novo no time. E o juiz está marcando mão. Não adianta reclamar, Tiago. O juiz estava bem posicionado. William Arão. Guerreiro. Guerreiro. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Gol! Cai o outro gol e nenhum sinal de misericórdia. E tem que ser assim mesmo, Tiago. Não faz sentido nenhum diminuir o ritmo agora. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. Valeu o esforço para tomar a bola. Bateu para o gol. De soco, tira o goleiro. Mandou para o gol. A bola não entra e ele não acredita no que aconteceu. São mais oito minutos até o final. Foi para o gol. Agora ele ficou chateado com o erro. Bravo! 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 Mais dois minutos de acréscimo Ninguém chega e ele vai avançando Olha a chance Bateu, coloca dentro Gol Ele já marcou duas vezes e vai em busca do famoso hat trick Gostei muito da atuação desse time hoje Mesmo com a vantagem confortável no placar Eles continuaram buscando o gol até o fim E vamos ver o gol por um outro ângulo O técnico até se sentou de novo O time dele simplesmente não entrou em campo hoje Ufa, acabou Estava dando pena já 4 a 0 O que é 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 que é